Deus me enche de alegria E em tudo vejo teu amor Desde o amanhecer e até o anoitecer Eu sei que de mim bem perto estás Deus me fazes maravilhas Oh Deus, sinto a paz no céu Eu confio em meu que vem No caminho que eu brilhar Trovações vou encontrar Mas sei que jamais me deixará Meu coração de alegria resulta Que a minha alma engrandece ao meu Senhor És minha vida Amor bem usa Pra tua glória Tanto teu louvor Deus a vida faz sentido Vejo em tudo teu poder agir Vou crescendo, aprendendo a voz obedecer Eu sei que em ti vou confiar Meu coração de alegria resulta Que a minha alma engrandece ao meu Senhor És minha vida Amor bem usa Pra tua glória A minha alma engrandece ao meu Senhor 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 Faça a leitura da palavra de Deus Conforme orientação